Os rumores sobre o novo elenco da Laude no Valorant tem deixado todo mundo em choque. Que doideira, velho. Que grande loucura que está acontecendo aqui. O dono da Leviathan deu uma entrevista para o Mais Esportes e falou sobre a possível ida do Aspas. Fala, galera. Hoje eu vou mostrar a plataforma completa para você que quer subir de elo e melhorar no Valorant. Conheça a Neverage. Na Neverage você também encontra cursos com os principais profissionais do cenário e encontra tudo sobre Valorant. Área de Pixels com todos os agentes e mapas, cursos do seu agente favorito, ferramenta para encontrar um duo e encontrar um time. Lembrando que essa ferramenta para encontrar um time é gratuita. Lá você vai ter análise de POV mensal. Isso mesmo, todo mês um coach profissional vai analisar a tua POV e te enviar um relatório e um treino personalizado para você corrigir seus erros. E você também vai ter aula toda semana ao vivo com um coach profissional. E caso você não tenha tempo de assistir, eles colocam as aulas gravadas toda semana na plataforma. Tudo isso e muito mais. Use o cupom SMOKEMID15 e ganhe 15% de desconto na sua assinatura. Fala galera, tudo bem com vocês? Após a saída do Aspas do time da Loud, automaticamente a comunidade imaginou que o Havok seria o nome que iria entrar na equipe para assumir esse espaço vago pelo Aspas. Porém, aparentemente as coisas mudaram. O Noin fez uma postagem com atualização sobre o time da Loud, onde ele falou o seguinte. A Loud teve uma extensa reunião na manhã de hoje e decidiram que o Twist irá continuar no time, mas jogará como duelista na próxima temporada. O time quer o GuRVN para a função de controlador, e a organização pretende negociar com a The Onion nos próximos dias. O Frode está 100% descartado do projeto para 2024. O Havok é improvável após a decisão de hoje sobre o Twist. O time que o Sadak quer para o próximo ano é Twist, duelista, Sadak, Flex, Kawanzin, iniciador, GuRVN, controlador, Leia e Sentinela. Quando eu obtiver mais informações concretas sobre quem será o novo Colt, eu trago para vocês. Havok, MBR, FURIA e LEV estão na disputa por ele, mas Fermago disparou na frente. É isso que eu posso dizer por enquanto. Pois é, o ponto principal dessa atualização do Noin é que o Frode está 100% descartado do projeto para 2024. O Colt, que é uma lenda do FPS, assumiu o time para esse ano de 2023. E conquistou o vice do Joaquim, o título do VST Américas e o terceiro lugar no Valor Champions. Inclusive, o Noin fez uma enquete para saber quem a torcida quer ver como novo coach da Loud, e o nome mais votado foi o do Spaka. Mas e aí, quem você quer ver assumindo a função deixada pelo Frode? A atualização também fala que o Twist irá assumir a função de duelista. Função essa que ele já fazia na TBK, e seu desempenho chamou a atenção da Loud. Ele inclusive postou hoje no seu Instagram que está ansioso e hypado para o próximo ano, e que está com saudades de subir no palco. O Jean, dono da Loud, postou após esses rumores uma foto do Twist após um clutch, onde ele chama o adversário para porrada. E por último, traz a possível entrada do Goh no elenco, que teve uma temporada muito boa em 2023 com a The Onion. A Ian, que é a esposa do Sadak, até curtiu a postagem do Goh, após ele pegar o top 1 da Ranked. Sobre o Havoc, segundo o Noin, o mais provável é que ele vá para a Leviathan. Mas e aí, qual a sua opinião sobre essas mudanças na Loud? Quem deu a opinião foi o Spaka, saca só? Caralho, velho! Frode 100% descartado do projeto, isso que o Frode estava, mano, tipo, sem certeza que ele ia ficar, né? Que doideira, velho! Que grande loucura que está acontecendo aqui! Que grande loucura é essa, velho? Né? O Loud Spaka ou eu como tu Loud? Rapaziada, eu, mano... A Loud vai atrás de um coach, vocês estão doidos, eles não vão vir atrás de mim não, velho! Os caras vão querer um coach zalhaço aí! Eu tô, velho! Que doideira, mano! Eu não esperava isso, hein! Não esperava essa mudança aí de rumo da Loud, né? Principalmente a parte de coach staff! Mas acontece, velho! Mas ele não tem contrato até 2024? Tem, mano! Eu não sei se tem ou não tem, né? Não sei, eu não tô muito por dentro de contrato, velho! Noin já confirmou você de coach! Vocês são tudo uns comediante, velho! Vocês são tudo uns comediante! É isso que vocês são, velho! É isso que vocês são! Caralho! Que doideira, velho! Que doideira! Eu não esperava isso, não, velho! Não esperava isso, não! Vamos ver, pô! Tem o bagulho do Havok também! Parece que a Leviathan... Será que a Leviathan vai colocar o aspas e o Havok, velho? Será, mano? Que os caras vão levar o aspas e o Havok, velho! Leviathan não tem dinheiro pra isso? Tem sim, pô! Havok não rende mais como duelista, Spaka? Mano! Eu... Cara! Assim! Existe um embrólio muito grande em cima do Havok e eu, particularmente, não consigo entender o que está acontecendo! O que eu tô querendo dizer com isso? Eu, de verdade, mano, eu não sei o que está acontecendo pro Havok não ter fechado com nenhuma equipe ainda, mano! Porque, assim, ele é um jogador que não tem uma carreira internacional, ele não se provou internacionalmente ainda. Obviamente, ele se provou aqui na nossa região, ele não teve essa oportunidade, ele não jogou Ascension. Não sei, mano! Ou os caras estão oferecendo um dinheiro absurdo pro Havok, porque, velho, pensa pelo lado, tipo assim, mano... Aqui eu vou dar uma visão de jogador novato, tá? Ou um jogador que tá começando agora. Mano, você fez uma temporada absurda e a Laude vai atrás de você. Dentro dos três times que existem no cenário hoje, MBR, Fúria e Laude, que vão jogar as franquias o ano que vem, os três te fazem proposta. Se a proposta for parecida, economicamente falando, e aí pode ser que, mano, as equipes não queiram pagar, tipo, 15 mil dólares pro Havok, 10 mil dólares pro Havok, porque ele tem que se provar internacionalmente ainda, e sei lá, todas estão oferecendo uma base de 6 mil dólares pra ele, 7 mil, não sei se chega a isso. E ele não ter aceitado ainda uma das três, ou ele não ter uma organização foco pra entrar, pra mim é muito estranho, mano. É muito estranho mesmo. Tipo, muito estranho. Eu não consigo, e óbvio, a gente nunca vai ficar sabendo o embrólio que aconteceu, mas é muito estranho ele não ter fechado ainda com o meu org, velho. Muito estranho na minha visão, velho. Muito, muito mesmo. Então, assim, não sei o que está acontecendo, não sei o que pé que tá, a situação em termos de o agente do Havok, quem que responde pelo Havok, mas pra mim é muito estranho, velho. Muito estranho, velho. O cara não ter fechado com ninguém ainda. Porque, mano, ele não é um jogo... Assim, mais uma vez, mano. Ele pode ser... Ele pode vir ser esse jogador, mas o Havok não é um jogador ainda pra ganhar 15 mil dólares, mano. Tá ligado? Pra ganhar 10 mil dólares por mês. Eu, particularmente, não acho. Se alguém tá oferecendo isso pra ele, beleza, talvez seja até isso. Alguém tá oferecendo... Eu acho que ele ainda tem uma temporada pra poder se provar. Então, talvez, as equipes brasileiras estão oferecendo um valor pra ele que ele não acha satisfatório, mano. E aí, a Leviathan chegou e falou, Man, os caras tão te oferecendo 6, eu te ofereço 10, 15. Pode ser isso? Né? Mas é muito estranho, velho. É muito estranho. Muito estranho. Vou tentar me aprofundar mais e tentar saber um pouco mais, velho. O porquê que... Que isso não... Que isso ainda não foi fechado, velho. Né? Pois é, mas deixa sua opinião sobre isso aí nos comentários e vamos pra próxima notícia. Uma organização que está atraindo bastante alofotes nessas janelas de transferências é a Leviathan. Alguns jornalistas dão como certa a ideia do Aspas para a equipe. E agora o Noem também coloca a equipe como uma possível nova casa para o Havok. E nessa quinta-feira, saiu uma entrevista no Mais Esportes Valorant, onde a Raquel entrevistou o Fernando, que é CEO da Leviathan. E separamos alguns trechos da entrevista para a gente conferir. Eu gostaria de falar. A gente sabe que saiu todos os rumores, todas as coisas aí em relação ao Aspas, que atualmente é um dos melhores jogadores, né? Do Valorante do Mundo. E é claro, né? Que várias organizações se interessaram por ele e quando ele ficou livre no mercado. E quais foram, assim, as principais motivações para a Leviathan entrar nessa disputa de contratar o Aspas? Bom, principalmente, eu acho que é o melhor jogador do mundo em sua posição. O demonstrou sendo campeão e terceiro do mundo. Eu acho que é um jogador que admiro muito desde há muito. E no Mundial que ganou Loud, que estamos compitindo, que nos deixou na fora, Aspas nos ganou, nos arrollou esse partido e disse algum dia, contar com esse jogador. e eu acho que os sonhos estão para cumprir e luchá-los. E quando tivemos a oportunidade, fizemos um esforço. E, bom, agora ainda há muito rumor, mas não está cerrado. Mas, nada, acho que as negociações vão por um bom porto. A ideia de contratar o Aspas, ela partiu de você? Sim, 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 partiu, a qualquer entrenador do mundo ele gostaria de contar com Aspas, mas, quando estamos fazendo que quedou livre de taco e temos um hueco na posição, na posição, dissemos, bom, quais são os melhores que podemos trazer? E, nada, quando surgiu o nome, eu disse, quero tentar a negociação, muitos me disseram que estava louco na empresa, mas, eu disse, bom, não o tem sempre, por que não tentá-lo? Nada, agora estamos com muitas esperanças de que Aspas possa ser jogador para ser um jogador assim como o Aspas, que é uma estrela e um dos melhores jogadores, é necessário estrutura, né? E a gente viu na mídia que algumas coisas que foram possíveis em satisfações dele foi exatamente essa questão de estrutura. Como é que a Leviatã planejou essa montagem para atrair ele para a organização? Não, a estrutura, nós contamos desde Argentina edificio, Los Ángeles é uma super oficina, temos uma estrutura, temos desde psicólogo, nutricionista, mindfulness, entrenador físico, ou seja, temos uma estrutura que cuidamos muito a pessoa, temos que primeiro estar a pessoa e depois ser jogador, assim que a nível de estrutura somos muito, muito sólidos, no sentido, nunca vai faltar nada. A nossa ideia é que disfruten de estar em Leviatã, que somos uma família e poder falar de tudo, quando as coisas andam bem ou mal, falar, chegar a acordos, e nada, que se dediquem a jogar, que é o que melhor fazem, e nós nos encargamos de dar todas as herramientas para que isso e seja o mais tranquilo possível. Caso essa contratação, ela realmente ocorra, hoje eu vi que o Limbo, que é um leaker famoso aí, que é latino, ele falou que a gente pode esperar também algumas surpresas. Caso essa contratação do Aspas ocorra, a comunidade pode esperar outras mudanças como jogadores, coach, staff ou estrutura? Sempre pode haver novas surpresas. A ver, há coisas que se estão falando e estão sucedendo coisas neste mesmo instante em meu celular, mas em vivo. Mas acho que pode haver novas surpresas, não estamos seguros de que vai acontecer, mas se for alguns movimentos, acho que a comunidade vai estar contenta. E para finalizar, vou fazer uma última pergunta, né? Com tudo isso que a gente conversou aqui, queria saber sobre você. O quanto você está confiante nesta contratação? Sim, confiado de contratar a Fasci 100%, agora de que se haga, estou em um 90%, porque não depende de mim. Ou seja, eu tudo o que pude fazer, já o fiz. Agora falta que ele nos elija. Recomendamos muito que vocês assistam a entrevista completa, ela estará aqui na descrição. Mas é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, deixa a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Deixa também aquele like, se inscreve aqui no canal para não perder nada. Aquele abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho